Amém, esses pais do Senhor, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra comunicar várias novidades pra vocês, queridos. A nossa programação vai estar sendo liberada todos os dias às sete e meia da manhã. Eu estarei fazendo mais lives ao vivo pra gente ter mais esse contato. Talvez você tenha dificuldade pra estar falando com Deus. Então eu te convido pra gente estar orando junto. O link do canal tá aí na biografia. É só você se inscrever no canal, ativar o sininho pra estar acompanhando aí toda a programação. Eu vou estar trazendo aqui orações, notícias, vlogs pra vocês se divertirem aí com a nossa família também. Amém? E também na parte da noite, queridos, eu estou liberando uns vídeos lindos pra você relaxar. É o momento, hora de relaxar. Acompanha aí pra você relaxar, descansar, dormir na paz e na presença de Deus. Tá bom? Então eu quero estar trazendo essas novidades. Eu quero agradecer de todo o meu coração a sua amizade, a sua companhia. Porque eu estou aqui nessa programação com muito amor. Que eu amo fazer esse programa todo dia com Deus. Porque Deus é Deus de todo dia. Amém? Fiquem todos na paz. Se você é novo, seja bem-vinda com a família. Se inscreva no canal, apoie a nossa missão, deixe seu like. Compartilhe aí com a família, com os amigos. Vamos juntos levar as bênçãos de Deus mais longe. Né, amor da mamãe? Sim! Jesus te abençoe. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, tchau!